Nós vamos começar por onde? Pela massa. Pela massa. A gente já vai deixando ele assar até o final do programa, dá pra ver ela prontinha. Ah, perfeito. Então, forno pré-aquecido, 180 graus. 180 graus. Perfeito. Normal. Uma curiosidade, eu não sou muito fã de usar batedeira e liquidificador. Eu gosto da coisa tradicional ainda. Que bom. Eu também sou assim. Então, ó, bolzinho, um fuê, se não tiver também uma espátula de silicone. O bolzinho é uma tigelinha, né? Isso, uma tigela. Uma tigela. Já começa a bater ou não? Pode bater. Aliás, é ótimo pra terapia, eu vou tentar fazer um pouquinho com essa mão. Você que tá em casa e tá parado também dos exercícios, tudo, faça como eu, faça como todo mundo, faça a mão. Então, três ovos. Três ovos, o açúcar. Quanto que é de açúcar? Uma xícara. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. E daí a gente vai batendo. Isso, aí só diluir bem ele. Quanto tempo a gente bate e quais são os truques iniciais pra receita de bolo, por exemplo, dar certo? Aqui, eu gosto, por exemplo, quando os cristais do açúcar começam a derreter bem. Perfeito. Eu gosto de misturar o açúcar já com os ovos pra evitar aquele cheirinho. Mesmo ele vai baunilha, mas é a mania de fazer isso. O que dá mais seguro. A mania não, é a tranquilidade que você tem, o conhecimento que você tem. Siga dessa forma em casa e assim vai dar certo. Que a... Como fala? Se colocar tudo no liquidificador também dá certo. Só que assim, como diz assim, é o passo a passo que pra venda você vai ter padrão e não vai ter aquele risco de cheirinho de ovo que ninguém merece. Perfeito. Então, primeira dica. Luquinha, você quer anotar todas as dicas do bolo? Por favor. É, porque sabe o que acontece? A gente pode, no final, passar todas pra quem não pegou. Sim, maravilhoso. Enfim, então primeira dica, bater bem o ovo com o açúcar para não ficar com cheiro de ovo. Isso. Você vê que, ó, ele já começa a ficar bem clarinho, ó. Sim. O açúcar já foi embora. Tá. Aí eu venho com os líquidos. Não precisa bater mais, mais, mais. Não, não. Perfeito. E ele não é aquele bolo, por exemplo, do pão de ló, que eu tenho que fazer e ficar em neve. Sim. E emulsionar. Isso. Ó, a meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. É, óleo de soja, porém, na confeitaria, se você tiver um vidrinho na casa e quiser manter o óleo de canola, ele também não dá residual. O residual é aquele sabor final, né? Exatamente. Então, quais são os óleos que você recomenda pro bolo, que você fala assim, Edu, esse é o melhor? Primeiro lugar, canola. Então, óleo de canola. Óleo indicado, canola. E o segundo? De milho. Canola ou milho, então? Isso. Se não tiver, o de soja também, ótimo também. Mas vamos na tua. Canola e milho. O pessoal vai mudar. Até a Aninha falou pra mim, pode ir nesse que tá certo. Exatamente. O leite, leite integral, uma xícara. Uma xícara de leite integral. Isso. Você tá usando leite integral, tem mais gordura. Isso. Também é importante. Ele vai ajudar a ficar fofinho o bolo. Então, dá diferença do leite integral. Dá diferença, ó. Então, anota aí, Luquinhas, leite integral. É. Ao invés do desnatado, enfim. Isso. Porque toda fonte de gordura no bolo vai ajudar. Por isso que o óleo... São meia xícara só. Então, não faz mal à saúde, nada. É pouquinho. Outra coisa. É pouquinho. É melhor, Vini, você comer um pedacinho menor de bolo e fazer ele adequado, que muitas vezes você faz um bolo lá com um monte de ingredientes e não é tão bom. Você gostou desse daí? Muito bom. Adorei. Adorei, provei, provei. Você conseguiu se segurar? Com certeza, que tá aqui, ó. Tá, perfeito. É. Aqui a baunilha. Baunilha. Uma colher de chá. Uma colher de chá de baunilha. Isso. Essa baunilha também, sempre que você coloca algum aroma, algum sabor, aquele residual final do ovo acaba sumindo também, né? A baunilha elimina o ovo, então. Isso. Eu falo que é a margem de segurança da gente, a baunilha. Caralho, Brasil! Paçoquinho! A farinha de trigo. É, é uma xícara e meia. Uma xícara e meia de farinha de trigo. É interessante peneirar ela. Perfeito. Ela fica mais levinha, você tira qualquer tipo de gruminho que possa ter. Penere a farinha de trigo. Anota aí, Luquinhas. Uma xícara e meia. Isso. Só ir colocando aqui. Uma xícara e meia de farinha de trigo, peneirada. Peneirada. Perfeito. A marca tanto faz, tão... É assim, o que você vai sentir em todo o Brasil, muda de fabricante para fabricante. Sim, sim. Muitas vezes, toda vez que você tiver fermento na receita, seja pão, seja bolo, você está numa região mais quente, ele vai agir de uma forma. Se você está numa região mais fria, vai agir de outra. Mas o que é importante é você ir ajustando a receita. Eu sempre falo isso, né? É, porque como fala, a região do país, como a gente está no Brasil todo, tem lugar que está extremamente calor hoje. Tudo bem, aqui em São Paulo também está hoje, então. Aí. Isso. Já viu que ela ficou bem homogênea a massa? Está bem homogênea. Bem amarelinha. A gente vem com a paçoca... Paçoca. Eu disse paçoca rolha, mas aquela quadradinha. Perfeito. Ah, paçoquita da Santa Helena. Exatamente. Pode ser a paçoquita tanto ela de rolha quanto ela... Você precisa de mais uma que a gente tem aqui. Você precisa de mais uma? Não, não vai querer comer agora. Ó, eu estou... Aliás, eu estou vendo aqui, tem esse baleiro aqui. Lucas, você vai ser responsável pelo baleiro. Tá bom. Tem alguns aqui que estão indo mais rápido. É o caso da paçoquita. Eu já pus para repor aqui, ó. Essa é diet, ó. Pronto. Inclusive, a paçoquita aqui tem uma campanha incrível, juntos para nutrir. Pode usar aqui, ó. Sim. É. Até ontem eu vi uma no supermercado da paçoquita de pamonha. Fiquei morrendo de vontade de usar ela. Você sabe que esse daqui, outro dia veio o convidado, estava parecendo self-service aqui. Aí, no final, nós temos a paçoquita de sobremesa também, né? Eu preciso tomar cuidado que qualquer dia tem um restaurante lá na frente. Opa, deixa eu deixar que eu falo. Qualquer dia tem um restaurante lá na frente. Eu vou cobrar, vou cobrar um ingresso. Para o restaurante. Admito que na receita vai, o quê? Cinco paçoquinhas, mas eu comprei uma caixa de 50. Cinco. É. Aqui, três paçoquinhas. Três. Moídas. A canela. Nossa, e dá um sabor, né? Ah, total. Ela dá um... Eu falo que dá um pulo no bolo. É uma colher de chá de canela. Dá um pulo no bolo. Dá um pulo no bolo. E quem comer depois, dá um pulo também de felicidade. Fica gostoso, né? Então, ó as fontes de... Que a gente tá colocando de sabor. Paçoquita, canela, baunilha. Então, tudo isso vai dar o resultado final no bolo. Por acaso, se não tenha, sem problema. Tá. Manteiga e farinha de trigo, tá? Perfeito. Ensina a colocar, porque eu sofro com isso, porque eu nunca sei o quanto colocar, como colocar, e eu acho que eu acabo desperdiçando. Ah, é. Na verdade, ó... De longe. De longe, ó. Tá pronto. Perfeito. Eu ponho direitinho mesmo. De longe e em tudo, Lucas. Porque você não pode ir muito longe, senão ela espalha. Isso. É como um jato. Ó, você pode ver que, ó, ela fica bem em tudo. Brilhante, né? Posso colocar? Isso, pode, por favor. Olha que cor bonita da massa. Aqui tem algum truque especial na hora de colocar? Não. Esse, eu coloco desse jeitinho mesmo. Ó, olha que massa linda. Você que tá acompanhando o The Chef, siga a gente nas redes sociais, arroba The Chef com o Edu. Receita maravilhosa, essa daqui de bolo paçoca. E ela fica, esses pedacinhos que vocês estão vendo cair, é da paçoca. Que demais. Da paçoca. Que demais, Vini, parabéns. Que demais. E aqui vai pro forno ainda. Isso, forno 180 graus. Mas, forno, assim, em casa, depende muito do seu forno. Então, de 35 a 40 minutinhos. Posso pedir pra você finalizar aqui? Posso. E daqui vai pro forno, certo? Isso. Então, coloca aqui. Não precisa colocar alumínio, nada. Nada, nada. Você quer uma espátula? Por favor. Essa é uma outra dica. Lucas, anota na nossa, por favor, na nossa... Agora? No caderninho? No caderninho, ó. Não deixe nada, ó, na tigela. Ali vai, o seu lucro vai embora. Se você deixar, olha o que vai sair agora, ó. Só dele puxar direitinho, ó. Todo o rendimento da receita tá aqui. Eu calculo, ó. Quando a gente fez um cálculo pra uma empresa, só pra vocês terem como curiosidade, aqui chegava a ficar 3%. Se você analisar isso daí numa empresa, 3% o teu lucro tá indo embora. Então, tira tudo. Ali não precisa cobrir com alumínio, nada? Nada, nada. Nada. É melhor assim? É melhor assim, não. Porque eu preciso que ele saia todo o vapor dele. Então, Luquinhas, mais uma dica. Não coloque... Todos você faz assim? Todos, todos. Vamos mudar tudo. Vamos fazer agora, seria... O creme. O creme. Isso, o creme de paçoca. Numa panela. Numa panela, todos os ingredientes. Posso te ajudar aqui? Toda, por favor. Então, primeiro... Leite. Leite. Integral também. Isso. Leite integral. Meia xícara de leite. Meia xícara de leite. Você que gosta de anotar a receita, anote certinho, vou te ajudar aqui. A meia... Na verdade, meia xícara não, perdão. É meia lata de leite condensado. Aquela lata que tem 3,95. 3,95. Isso. Então, dá 200, vai? 200. 200 ml. É, 200 ml. Isso. A redonde. Isso. Aí, você já aproveita a lata para tirar a medida do leite. Meia lata de leite. Perfeito. É. Se for de caixinha, mesma coisa. A caixinha também tem isso. Então, a mesma quantidade de leite. Isso. Use a lata, metade. Meia lata. Agora, se você tem um Lucas aí na sua casa... É, deixa eu colocar o amido... Pode colocar em... Pode fazer o dobro a receita. Isso, pode. Pode sim. Pode ser. Colocar o amido antes que esquente o leite, tá? Ah, perfeito. Para ele não empelotar. Aqui, olha que creme. Meu Deus. Está bem? E, olha, é importante não parar de mexer por causa disso. Olha o fundo. Está limpinho. Está limpo. Não grudou nada. É, se você estiver fazendo... Anote aí, Luquinha. Se você estiver fazendo o creme, não pare de mexer para não grudar no fundo. Olha que creme maravilhoso. Vocês me dão ok? Ó, foi ok. Olha que beleza. Olha que creme. Olha isso daqui. Meu Deus do céu, ó. Olha lá. Está perfeito, ó. Meu Deus, que maravilha. E esse creme, ele é um carro-chefe, você pode usar ele para vários recheios, até mesmo fazer um bolo de morango, misturar morango fresco aqui. Morango, muito bom. Uma delícia. Recheio de eclair. Só agora você pode colocar o creme de leite. Isso. Já baixou bem a temperatura. Deixa baixar. Deixa baixar um pouquinho. Tá. Fiquei aqui uns dois minutinhos ali mexendo. Tá. Para colocar o creme de leite, tá? Perfeito. Agora entra o creme de leite. Isso, a meia caixinha de creme de leite. Meia caixinha, a caixinha tem 200 ml. Isso. A caixinha tradicional, né? A caixinha tradicional. Ao invés de fazer o bolo, vamos colocar por cima? Bora. Posso colocar? Pode sim. Põe aqui pertinho para mim. Ó, Jacã, vê se esse bolo é ou não é. Me fala. Parece que é. Parece que é. Parece que é. Tá parecendo que é? Você puxa saco, você é? Eu sou um pouquinho. Ô, Jacã, me conta uma coisa. Como foi a reação de você ter virado um meme na comunidade brasileira da internet? Você virou um meme com você virou da profissão. Você sabe que as pessoas te amam na internet. Porque eu falei que não é. Entendeu? Agora, minha receta, eu vou falar que é uma maravilha, que as coisas extraordinárias, que é um programa muito diferente, muito novo. Um formato que não tem a ver com o pesadelo, né? Sim. É diferente, totalmente diferente. O pesadelo, a gente fala que não pode ser. Eu tinha até medo. Eu até pensei em ligar para você, para você ir lá nos meus comércios, nas minhas coisas, eu falei não. Não? Eu comecei a falar, não, Jacã vai brigar comigo, vai falar que eu estou fazendo errado. Não, não briga lá. Minha receta é realmente um programa fantástico, que vai mostrar, no final eu faço minha versão da receta. Maravilha. Eu vou fazer a minha feijoada. Que bacana. Eu vou fazer a minha feijoada. Eu vou fazer a minha feijoada.